Olá pessoal, hoje a gente está indo para a nossa oitava aula e hoje o assunto que eu irei abordar é sobre a leitura de partitura, como isso funciona no violão. Para quem não assistiu nenhuma aula e não me conhece ainda, meu nome é Abimael Reis, sou professor de guitarra e violão e neste ano estou como professor de violão no programa de Ocenas Culturais aqui da Prefeitura de Jundiaí. Esse assunto que eu vou abordar hoje é um assunto bastante importante por se tratar de uma leitura de uma escrita universal, que é o que a gente conhece como partitura. Hoje a gente vai aprender sobre a leitura musical, pelo sistema da pauta ou pentagrama como é conhecido. Vale lembrar que existem outras grafias como já conhecemos a cifra, existe também a tablatura, entre outras para a escrita da música. Pauta ou pentagrama é o conjunto de cinco linhas e quatro espaços que usamos para a escrita musical, mais conhecida e mais usada para a grafia da música, pois ela comporta maior quantidade de informações e assim o músico executa com mais precisão uma composição, por ela ser mais completa. As claves que são colocadas no início do pentagrama são símbolos que foram desenvolvidos para padronizar a real notação das notas. Atualmente temos três claves, a de Sol, Fá e de Dó. Cada instrumento usa uma delas, ou duas que é o caso do piano, pois o mesmo tem as notas graves e agudas extremas, pois as claves indicam altura, grave e agudo. A clave de Dó é a menos usada, pois no decorrer da história descobriu-se que a clave de Fá e a clave de Sol se complementam, assim dando conta da escrita para o instrumento com sons nas regiões graves, médios e agudas. No nosso instrumento usamos a clave de Sol, e a sua notação é na segunda linha da pauta. Se o nome da clave é Sol, então o nome da segunda linha que será escrita a nota será Sol. A partir dessa indicação da nota Sol, encontramos as outras notas, tanto na linha quanto no espaço. A primeira linha vai se chamar Mi, a segunda Sol, terceira Si, quarta Ré e quinta Fá. Os espaços vão ficar com o nome, o primeiro espaço de Fá, segundo Lá, terceiro Dó e o quarto Mi. Para isso é importante também a gente ter as sete notas musicais memorizadas na cabeça, tanto no sentido ascendente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, quanto no descendente, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Que assim a gente consegue com melhor facilidade localizar as notas e a leitura fica mais prática e fluida. A organização das notas é, na parte de baixo, temos graves e a de cima o agudo. Isso no violão, que é o instrumento que estamos estudando, podemos pensar que o grave está em cima e o agudo embaixo, quando pensamos vertical, na qual iremos usar na maioria das vezes, pois, pelo fato de termos notas repetidas em outras cordas, buscamos sempre as mais próximas. Assim, não precisamos ficar mudando a mão, o que otimiza o tempo na hora da nossa prática e execução, com esse pensamento sempre vertical e não na horizontal. O primeiro passo, para que a gente possa estar fazendo essa relação da partitura com o instrumento, é saber a localização das notas no nosso instrumento. Então, eu vou dar um exemplo e a gente hoje vai delimitar essa leitura e essa região do instrumento. A gente vai até a terceira casa. Então, quando a gente chegar na terceira casa e precisar da próxima nota, a gente sempre vai descer para a próxima corda para localizar essas notas. Quando a gente pensa no violão, a gente não tem uma sequência como a gente encontra nos instrumentos de tecla. Por exemplo, se a gente pega no Dó, vai até o Si e repete o outro Dó e continua. No instrumento de corda, a gente tem que ter ciência que cada corda tem seu nome. Com isso, a gente já tem que partir do nome da corda para localizar a próxima nota. E uma coisa que vale lembrar, que naquela escala das sete notas musicais, entre a nota Mi e a nota Fá, e entre a nota Si e a nota Dó, a gente não tem aqueles acidentes que são o sustenido ou os bemóis. Entre essas duas notas, é uma distância de meio tom, porque a gente tem a distância de uma casa para a outra no nosso instrumento. Então, se eu pego a sexta corda, que é Mi, a próxima nota já vai estar na primeira casa, com esse pensamento que o Mi não tem o sustenido. Vai ser o Fá. A próxima nota vai estar na terceira casa, porque eu vou pular a segunda casa, que seria o Fá sustenido, ou Sol bemol, se eu voltar aqui. Então, entre essas duas notas, eu vou ter a distância de duas casas. Vai sobrar uma no meio. Quando eu cheguei no Sol, eu vou seguir a sequência. Eu vou para a próxima nota, que é a Lá. Então, eu vou buscar na corda de baixo. A próxima vai ser Si, na casa 2, porque o Lá tem o sustenido. E a próxima vai ser Dó, pelo fato que eu falei de Si para Dó também, não tem esse sustenido na sequência das notas naturais. Cheguei no Dó, preciso do Ré, é a corda de baixo. Próxima nota, Mi, casa 2, e a próxima, Fá, na casa 3. Preciso do Sol, vou para a corda de baixo. Casa 2, Lá. Agora, eu vou já direto para a segunda corda, que é o Si. Porque se eu fosse pegar o Si na corda Sol, eu iria para a quarta casa. No caso aqui, a gente está pensando só até a casa 3, delimitando a região do instrumento. Então, corda Si, a segunda corda. Primeira casa, vou ter o Dó, porque eu não tenho o sustenido de Si para Dó. E na terceira casa, o Ré. Cheguei no Ré, preciso do Mi. Primeira corda, o Fá na primeira casa desta corda, e o Sol na terceira casa. Com isso, e sabendo disso, fica mais fácil eu ter essa a leitura lá da partitura e relacionar as notas na partitura com o meu instrumento. Na grafia do desenho, eu deixei dividido por três notas em cada corda, como a gente fez aqui. Corda Solta, primeira casa, terceira casa, e vai variando nas outras cordas. E nisso, tem uma nomenclatura que eu coloquei também, que é o número circulado que está na frente desse L deitado, é o número da corda que você está usando ou que você vai precisar para localizar essas notas. Então, as primeiras três notas que estão aí na partitura é o Mi, Fá e Sol. Aí eu vou mudar de corda. Vou ter o Lá, Si, Dó. Mudei de corda, vou para a corda Ré, que é a quarta aí. Tenho Ré, Mi e o Fá. Vou para a terceira corda. Tenho o Sol e o Lá. Aí são só duas notas mesmo. Vou para a corda Si, que é a segunda. Tenho Si, Dó e Ré. Vou para a corda Mi, que é a primeira. Tenho Mi, Fá e Sol. Uma relação também que a gente precisa sempre lembrar é que, como a gente está pensando aqui verticalmente, sempre encontrando a nota uma abaixo da outra, nas cordas paralelas, o grave, no caso aí, que dá a partitura, que é embaixo, eu vou pensar em cima do violão, e o agudo, que está lá em cima, eu vou pensar embaixo no violão. Então, esse é um pensamento recorrente, que vai funcionar muito, principalmente, que a maioria das vezes, a gente tem esse pensamento vertical, para a gente não sair mudando a mão, o que às vezes não é muito legal e não ajuda. A gente sempre pensa verticalmente para encontrar a próxima nota. Então, esse é um estudo que se faz necessário no nosso instrumento, a gente saber essa linguagem e saber transpor ela da pauta, ou pentagrama, para o nosso instrumento. Espero poder ter ajudado, estudem, e até a próxima aula. Valeu, obrigado.